Vou a Picos, porque a Júlia Borges vai trazer para nós o trabalho que está sendo feito na fiscalização de mais de 300 veículos. Estão sendo vistoriadas vans, ônibus do transporte. A Picos, você sabe, é uma cidade por onde passam vários ônibus, vans, transportando passageiros nesse entroncamento para outros municípios também, para outros estados. Júlia, boa tarde para você. Me conta como é que foi essa fiscalização, Júlia. Olá, Joelson, boa tarde para você e boa tarde para todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Aqui em Picos está acontecendo a Operação Hércules, que é uma parceria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, com a Secretaria de Estado dos Transportes, a CETRANS. A operação também está recebendo apoio da Polícia Rodoviária Federal. Essa operação teve início na segunda-feira e vai se estender durante toda a semana. Até o momento, mais de 300 veículos já foram inspecionados. Já houveram notificações, apreensões e esses detalhes você acompanha agora na reportagem. A fiscalização ocorre em veículos de carga e de transporte de passageiros, tanto a nível estadual como intermunicipal. A ideia é verificar as condições físicas dos veículos. No transporte de cargas, a gente fiscaliza, entre outras coisas, o transporte de produto perigoso, a observância do pagamento mínimo conforme a tabela frete estabelecida pelo governo federal, entre outras coisas. Já relacionado ao transporte interestadual de passageiros, a gente se atém à observância da regulamentação conforme estabelecido pela NTT. Tanto pode ser empresas regulares que prestam serviço a partir dos terminais rodoviários, como também empresas de fretamento. Nesses três primeiros dias de operação, a NTT já vistoriou mais de 100 veículos. Destes, 15 notificados e um apreendido. As irregularidades mais comuns são pneus carecas, parabrisas trincados e a ausência de extintores. Além da NTT, a Operação Hércules conta com a fiscalização da CETRANS, responsável por vistoriar os veículos que transportam passageiros entre os municípios do estado. Até o momento nós já fiscalizamos uns 200 veículos, certo? Entre ônibus, micro-ondibus, van e automóvel, que faz o transporte pirata. Enquanto nossa equipe de reportagem estava no local, este caminhão que saiu do município de Piranga do Piauí, com destino a Salvador, foi retido por estar com o extintor vencido. O veículo só será liberado mediante a substituição do equipamento de segurança. Quanto a veículos apreendidos por força de transporte não regular, eles são levados para um pátio, credenciado pela agência. Lá ficam pelo menos três dias, em caso, 72 horas. Em caso de residência, seriam 144 horas, seis dias. E além de ele ter que pagar as despesas do pátio, as despesas de continuidade da viagem dos passageiros e continuar o processo da autuação, que ele vai ter direito, obviamente, a ampla defesa e contraditório. Dependendo da infração, Joelson, a multa varia entre R$ 1.800 a R$ 7.800. E a população também pode colaborar com essa operação, através de denúncias. Você pode ligar no telefone 166 ou através do e-mail ouvidoria.ntt.gov.br. Joelson.